Os trabalhos da polícia se intensificam. Veja a importância de você fazer a sua denúncia. Você que está nos assistindo agora, existe algo de estranho no seu bairro? Está diferenciado? Algo suspeito? Entre em contato com a polícia. Avenida Curitiba, bairro Jardim Vitória. Após uma denúncia, a polícia chega a um estabelecimento comercial. Após ter então as informações sobre a característica de alguns indivíduos que estariam fazendo a comercialização de entorpecentes. Diante das características baterem, então, com uma informação, a polícia faz a abordagem. Durante a abordagem, um homem e uma mulher acabaram sendo, então, apreendidos. Com eles, uma grande quantidade em drogas acabou sendo, então, encontrado pela polícia. Diante disso, os procedimentos foram feitos e o homem e a mulher foram encaminhados, então, para a delegacia da Polícia Judiciária Civil aqui de Guarantã, no Norte. Muito importante a sua denúncia. Houve uma denúncia? Ligue sem se identificar. 190 Polícia Militar ou 197 Polícia Judiciária Civil. As imagens são de Renan Bottega. Jones Luz para o jornalismo da TV Amplitude.